E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tô 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, teremos pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série como seria os aliens de BN10 se fossem Pokémon, a parte 4 com os aliens de Supremacia e Alienígena. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando aqui galera, pelo Ameaça Aquática, ele seria aí água e metal, né? Porque ele é um alien com poderes hidrocinéticos e metal por causa da armadura dele, né? Bom, o status dele, tô mostrando aí na tela, né? Temos aí o HP tá bom, o ataque também, né? Porque a gente vê que o Ameaça Aquática tem uma força, né? Bem alta. A defesa tá bem alta também, muito alta, porque ele tem exoesqueleto, faz sentido ele ter uma defesa alta. O Special Attack tá bom, o Special Defesa também e a velocidade não tá lá em seus correntes, porque o Ameaça Aquática não é tão rápido assim. Mas como movimentos ele tem aí o Scout, né? Que é um movimento que é água quente, né? Já que o Ameaça Aquática pode controlar a temperatura da água, se ela for quente ou fria. Então faz sentido dele ter. O Hydro Pump, por causa que ele pode soltar uma rajada de água muito poderosa, né? Meio que assim, sempre que ele vai dar um jato d'água, né? Mas o Hydro Pump também funcionaria, porque ele tem altos níveis de água bem poderosos. O Mach Punch, porque ele já mostrou dar uma sequência de soco rápido, né? Como ele fez no Nemesis, na hora do herói. E Protect, porque ele pode fazer aquela proteção de bolha nos jogos. Como a habilidade teria aí o Water Absorve, porque ele pode absorver a umidade do ar. Eu sei que não foi dito ou mostrado que ele pode absorver água, mas o Ameaça Aquática é um exemplo daqueles áreas que fazem más que foram mostrados. Então pode ser que ele absorve, pode ser que ele tenha esse poder de absorver água. Então faz sentido ele ter. O Amfibio seria elétrico, né? Tipo elétrico, não há dúvidas. O status dele aí tem mais destaque, mais pro Special Attack, né? Que ele é um alien mais Special, né? E o resto tá um pouco mediano, né? Só a defesa tá boa, né? A Special Defesa tá um pouco mais baixa, mas... O outro destaque aí pra Speed, né? Porque a gente vê que ele demonstra, né? Esse é um alien rápido, principalmente na água, mas... Enfim, como o Moves, temos aí o Charge, né? Que é carregar. Como a gente vê aí nos jogos do Ultimate Alien Cosmic, ele comumente carregava aquelas máquinas, né? Nas fases. O Thunderbolt, né? Óbvio, choque do trovão. Faz sentido. Camuflejo, porque ele é um alien que tem um aspecto espectral, né? Ele pode ficar intangível, essas coisas. Então faz sentido ele ter a camuflagem. E Thunder Wraith, porque ele pode paralisar, né? O Moves pode paralisar e esse movimento... A única coisa que ele tem é a paralisação mesmo. E como a habilidade do Volta é absorve... A mesma coisa do Ameaça Aquátrica, só que em vez de absorver água, absorve a eletricidade. Armado seria Terra, porque ele é um alien que tem poderes geocinetos, né? Pode... Tem relação com a Terra. E Steel, né? Metal, porque ele tem a armadura zona de metal. Bom, o status dele temos aí um destaque mais pro HP, né? Porque ele tem muita vida. Vocês podem dizer... Ah, Daniel, mas o que deveria ser um absurdo seria a defesa e a espécie de defesa. Assim, elas estão boas, né? A defesa e a espécie de defesa. Mas eu dei um ar a mais pro HP, por causa que na série a gente viu que o Andrés conseguiu aguentar uma explosão enorme, né? E não morreu. Ficou gravemente ferido, mas não morreu. Então, eu acho que a vida dele, né? O HP deveria ser alto, né? E o ataque também tá alto, né? Porque é o armado, né? O special attack tá baixo porque ele não é muito de special. E o speed também, né? Porque ele é bem lentão. Mas como o movimento exterior dig, né? Porque ele pode escavar. Earth cake, porque ele bate na terra e faz o tremor. Mega punch, porque no jogo ele meio que dá um mega punch, assim, né? Dá um mega soco. Double water bash, que é um movimento exclusivo aí do meu metal. E faz sentido porque é um super ataque de um tirano de metal, né? Faz sentido, total sentido, ter o armado, né? Ter aí um top movimento stab, né? Do tipo metal. Então, uma habilidade dele, o Rock Raid, né? Que faz com que ele não receba dano de recoil. Eu sei que não tem nenhum movimento aí com recoil, mas ele poderia aprender, sim, movimentos que tem um recoil. E Rock Raid, porque a espécie dele é uma baita cabeça dura, né? Eles são todos burrão e tal. Mas, então, eu acho que condiz com o armado, essa habilidade. O Tartageiro seria voador, né? Porque muita gente pode dizer, ah, ele não é um pássaro e tal. Mas não tem nada a ver, não. Porque, tipo, o Pokémon Tornados, né? Ele não é um pássaro, mas ele é do tipo voador. E a maioria dos movimentos dele é coisa de vento, essas coisas. O próprio nome dele tem a ver com o vento. E o vento no mundo Pokémon é simbolizado pelo tipo voador. Então, faz total sentido, né? Tanto pro Tornados como pro Tartageiro. E Dragão, porque ele tem toda aquela aparência monstruosa e tal. Mas, no momento, a gente pode dizer, ah, uma Tartaruga sendo Dragão seria extremo. Mas, no mundo do Pokémon, o Pokémon Tornados é do tipo Dragão e é uma Tartaruga. Então, no mundo do Pokémon já tem pra que reclamar. Bom, galera, o status dele tá aí na tela, dando um ênfase aí pro Special Attack, né? Esse é um alien mais Special mesmo, né? E tal. Ele não é muito forte. Como o movimento seria o Shell Smash, né? Que é um movimento que a maioria das vezes é dos Pokémon Tartaruga. Que explode o casco pra ficar mais forte. Forte é meio que um buff, né? Ganha, aumenta alguns pontos, mas diminui em outros, né? Mas, é um movimento muito poderoso se você souber usar. O Hurricane, porque é um movimento cabuloso aí de ventania e tal. Twist, porque é um movimento cabuloso de ventania também, só que do tipo Dragão. E Giga Impact, porque é referente àquele movimento que o Tartageiro faz no jogo, né? Ele meio que entra dentro do casco, pega pressão e puff, vai dar tipo um Giga Impact mesmo, né? E como habilidade teria o Shell Armor, né? Que é um movimento que faz com que você não receba dano crítico. Acho que combinaria aí com o Tartageiro. O NRG seria tipo fogo, por causa da radiação. E tipo metal, por causa da armadura, né? Bom, o status dele aí, a gente tem um HP, uma defesa e uma espécie de defesa muito boas, né? Assim, o ataque tá mediano, né? Porque com a armadura, ela oculta, né? A maioria dos seus poderes, ela prende a maioria dos seus poderes. Por isso que o Special Attack e a Espírito estão ruins também, né? Justamente por causa que ele tem a armadura. Bom, mas a gente também teria aí o NRG sem a armadura, que seria apenas tipo fogo. No caso, os pontos que iriam aumentar ser o Special Attack e a Speed. E o ataque aumentou um pouquinho também, mas os outros iam abaixar, né? Justamente por causa da armadura, né? A armadura ia aumentar uns pontos e ia tirar outros. Mas enfim, os movimentos do NRG com e sem a armadura seriam o Fire Punch, né? Porque ele mesmo mostrou esse ataque no desenho. O Blast Burn, porque é uma referência àquele ataque que ele usa na Gwen. O Flash Cannon, que é referente àquele raio que ele atira, né? Assim, quando ele tá dentro da armadura. E também que serviria aí de um Step pro tipo Metal. E o Shell Smash, porque assim, a mesma habilidade do Tartageiro, só que em vez de um casco, ele explodir a armadura, né? Porque é o que o NRG é. Ele é um C que fica dentro da armadura e pra ficar mais forte ele sai, né? Então, faz total sem ele ter isso. Como a habilidade teria a mesma do Tartageiro, o Shell Armor, né? Mas isso é do NRG com a armadura. O sem a armadura seria o Levitate, né? Porque a gente vê que o NRG sem a armadura pode voar. E também que ele perderia a fraqueza contra o tipo Groud, né? Ele voando, né? Ele é tipo fogo, ele tem fraqueza contra o tipo Groud, né? Que é terrestre. Então, voando, ele perderia essa fraqueza. Bom, e você que tá se perguntando, ah, o NRG sem a armadura é o quê? É a evolução do NRG com a armadura? Não. Ele é apenas como se fosse aqueles Pokémon que troca de forma, entendeu? É como se fosse Pokéaren que troca de forma, né? Você teria que ter o NRG com a armadura. Vai ter que fazer um bagaço lá no jogo. Aí eu consegui o NRG sem a armadura. Mas não é uma evolução. É apenas troca de forma. Bom, o acelerado seria tipo normal, né? Ele combina aí muito com o tipo normal. Temos aí um destaque pra Speed, né? 130. Eu sei que tem essas coisas todas, né? Mas seria um exagero, né? Colocar um 200, 200 e pouco. Não precisa colocar isso tudo. Mas, assim, uma curiosidade é que o XLR8 teria 10 pontos a mais que o acelerado na Speed. Porém, teria 10 pontos a menos no ataque. Justamente porque o acelerado é mais forte e o XLR8 é mais rápido. Como movimentos, o acelerado teria o Mega Punch, né? Porque ele é forte, né? Ele daria aí um Mega Punch de boa. O Fake Out, Fake Out, porque é um movimento que você faz com que o adversário não te ataca, né? Você não deixa o adversário te atacar. Faz sentido que ele é rápido, né? Deixa ela atacar mesmo. O Take On, né? Porque ele dá uma investida, né? Normal. E o Agilete, porque é um movimento que aumenta duas vezes a sua velocidade, né? E faz sentido também que o acelerado é ágil, né? A gente vê ele na série que ele é bem ágil. Bom, e como a habilidade teria o Speed Boost, né? Que aumenta a sua velocidade a cada turno. Total sentido com o acelerado. Chamar ele seria aí do tipo Dragão. E você pode se perguntar, ah, por que tipo Dragão, Daniel? Porque o Prisioneiro 775, a gente vê que ele tem essa vibe, a história dele lá, né? Vocês podem assistir esse vídeo aqui no caso pra ver mais sobre a história do Prisioneiro 775, né? Ele tem até aquele negócio de ser prisioneiro e tal, né? E até ele é um alho monstruoso, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que faz sentido ele ser do tipo Dragão. Vemos aí que como ao menos ele tem o Poison Sting, né? Que faz sentido por causa que ele tem um ferrão, né? Na ponta da cada cena. Isso aqui não foi confirmado que é venenoso, mas... Isso faria sentido, assim, né? Tipo, ele ter um ferrão e quando atingir o adversário ele se envenenar. O Iron Tail, né? Porque ele tem uma cauda, né? Poderia muito bem fazer uma cauda de ferro. O Camuflejo, porque é o que faz sentido com ele, né? Ele ser um camaleão, ele poder se camuflar. E o Teiko, porque assim, né? Que ele é até forte, né? Então daria pra dar uma investida. Qual a habilidade teria o Pro Team? Que é uma habilidade bem legal, diga-se de passagem. Que faz com que o Pokémon, ele ganhe o tipo do movimento. Por exemplo, o Poison Sting é um movimento do tipo venenoso. Daí, o Xamarin ia se transformar no tipo venenoso, entendeu? Então, o ataque seria Stab e... Só vai. O Shock Squad seria tipo elétrico, lógico. E tipo Fight, porque a gente vê que ele é um pouco... Que ele é um alien forte, né? Um alien pra luta mesmo, né? Temos aí como destaque o ataque, né? Justamente por isso, pelo SC forte. E uma surpresa aí pra um tipo de lutador. Special Attack alto também. Mas é porque o Shock Squad também é um... Um alien special, né? A gente vê aí na própria série isso. Por causa dos ataques da eletricidade. Como o movimento teria o Discarg, né? Porque ele pode, né? Fazer a eletricidade passar por todo o corpo dele, né? E tal. Também teria o Thunder, que faz referência àquele... A rota da eletricidade que ele dá. Brick Break, né? Pra dar aí um... Stab aí do tipo lutador. Bem legal. E o Counter, porque... Esse movimento faz com que... Quando o adversário te der um dano... Aí você vai dar o dobro daquele dano, né? Eu acho que faz sentido pelo Shock Squad ser forte. E como a habilidade teria aí o Tera Volt, né? Que é uma habilidade aí do Zekro, né? Faz sentido que é uma top habilidade de um tipo elétrico. Besouro seria aí Bug Steel, né? Inset Metal. Porque faz sentido. Eles são tiranos de metal. E também tem uma aparência de inseto. Como a habilidade teria aí o Glutone. A mesma habilidade aí do Glutão. Que faz sentido porque os dois são... Glutões, né? E tal. Gostaria de comer. Os poderes dele tem a ver com comer. E como movimentos teria aí o Charge Beam. Por causa da... Da vibe do... Raio que é disparado pelo chifre. O Hyper Beam é a mesma coisa. Só que é mais forte. O Mega Horn, que é um... Golpe com chifre, né? Faz sentido por causa do chifre dele. E o Bite, porque... Ele tem dente, né? E a gente vê que ele mastigou os alimentos, né? Então faz sentido com ele ter o Bite, né? Que é mordida. O Contratempo seria Psíquico. E Metal, né? Porque... Psíquico... Porque ele tem essa vibe temporal. Solta raio, né? E Metal, porque ele... A gente vê que o corpo dele em si é feito de Metal. Né? O status dele... Temos aí um destaque pro HP, né? Ele tem muita vida. Por quê? Porque ele vive muito tempo. Entendeu? Muito tempo, né? Que piada bosta. Bom... O ataque dele tá abaixo, né? Porque ele não é um... Um área muito forte. A defesa também tá abaixo. Porque a gente vê que o Nemesis... Ele conseguiu ferir ele, né? E a gente sabe que ele é muito fraco, né? Então... Como é que ele ter uma defesa forte, sendo que foi ferido gravemente por um simples humano. O Special Attack tá alto também, porque ele é um área mais Special. A Special Defense também tá muito alto por causa da Meman. Lógico que lá do Nemesis. E o Speed tá abaixo também, porque a gente sabe que... Ele... Naturalmente, ele é lento. Eu sei que ele pode usar aquele poder pra ficar mais rápido, né? Mas... Naturalmente, ele é lento. Como movimentos, temos aí o... Rugido do Tempo, né? Que é um movimento aí... Do... De Alga, né? Eu sei que o Contra Tempo não dá um rugido do Tempo, né? Mas faz sentido por ser, né? Um movimento temporal. O Agility, por causa do poder do Contra Tempo de ficar mais rápido. Tipo... Ele fica mais rápido pro resto do mundo, mas pra ele é lento lá e tal. Mas, mesmo assim, é uma forma dele ficar mais rápido. O Hyper Beam, por causa daquele raio que ele dispara do peito. E o Visão do Futuro, porque é mais um movimento que tem a ver com o Tempo. O Pressure, porque é uma habilidade aí de Alga também, né? E o de Alga é o Tempo no mundo Pokémon. Então, eu acho que faz sentido o Contra Tempo também ter essa habilidade. De Albreto seria Fada e Dark, né? Porque o novo Pokémon aí da 8ª geração, o Ipijimp, ele tem, né? Esse tipo. Então, o Diabresa vai ser totalmente baseado nesse Pokémon, né? Porque eles têm muitas semelhanças. Como o Stasarion, a gente vê que tá bem simples, né? As coisas, porque ele não é um alien muito forte. Mas, a Speed dele aí tá... É o que tá o destaque, né? Porque ele é um alien bem rápido, assim, bem... As coisas que ele vai fazer. Como o movimento, temos o Charge Beam. Mas como assim, Daniel? O Charge Beam? Bom, é porque as armas que ele faz, pode ser que algum pode disparar um raio, né? Então, eu acho que por isso faz sentido. Aí, o Dark Slariat, que é um movimento aí do tipo Dark, né? E tal, ele faz sentido porque ele meio que gira, né? A gente vê aí que o Sineror, quando ele usa esse movimento, ele gira. E é bem rápido, né? A gente nem vê o que ele tá fazendo. A mesma coisa do Diabresa, ele é bem rápido, né? Quando vai construir as armas, a gente nem vê o que ele tá fazendo. Aí, o Play Heart é a mesma lógica, só que do tipo Fado. E o Pin Missile, porque ele pode criar alguma arma que dispara Missile. Como habilidade, teria aí o Prentice, que é uma habilidade que o Ip-Dip tem. Então, faz sentido o Diabresa também ter, né? Porque o Diabresa e o Ip-Dip tem uma semelhança incrível. Então, é isso, né, galera? O vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus favoritos e ativa o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza, galera? Comenta aí se vocês curtiram aí todos os Poké-Alens, se vocês concordam com as tipagens, os movimentos. E também, comenta aí se vocês querem a parte 5 com os Aliens de Omniverse. Galera, e antes de terminar o vídeo, eu quero que vocês participem do meu novo grupo, o grupo Daniel Leite 2020, que tá um grupo todo atualizado, com novidades, tipo, eu vou responder perguntas de vocês, vocês podem dar sugestões de vídeo, até se vocês quiserem. Então, entre aí no link da descrição, e no link da descrição também tá todas as regras do grupo. Confiram aí e é isso. Então é isso, falou e tchau!